Tira o casaco também, não? Não. Queres? Tira as calças? Não. Só o botão. Boa tarde. Espera aí, espera aí. Não podem estar a rir, oh Artur, senão não dá, meu. Este cara está sempre olhando contra. Espera aí. Tu disseste-me mais um ano? Não. Olha, venho dar os parabéns à ERA por esta parceria que tem com a White Star já há alguns anos e por o intercâmbio que tem havido e a cooperação e parceria entre nós. Especialmente, no meu caso, com a era de Mafra e da venda do Pinheiro, porque temos feito uma boa parceria, temos conseguido atingir objetivos que têm sido muito bons e corto. Corto. Já não sabe mais nada. Corto. Sim, sim, sim. A segunda vez, a mesma linha de passada. Venho, uma vez mais, agradecer à ERA a parceria que tem feito connosco nestes últimos anos e a prova disso é os valores que temos feito de volume de vendas, tanto a nível de, entre todas as zonas do país, no meu caso, nomeadamente, Mafra e Malvera, a ERA tem feito um bom trabalho, tem sido uma parceria bastante agradável, com frutos e cujos valores falam por si, portanto, parabéns ao Paulo Picão e a toda a sua equipa.